Seja bem-vindo ao canal Bozuca. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os dois melhores smartwatches da marca Colme, na minha opinião, que eu compraria este ano. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartwatches. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações e vamos lá, eu vou falar um pouco sobre esses modelos. Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Colme P71, um dos mais baratos da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu achei um pouco simples o material da tela e também o material da pulseira, ele conta com várias opções de ajuste, se você quiser você pode trocar a pulseira. Ele tem uma tela de 1.9 polegadas, não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela, ele conta com um botão para você travar ou destravar. Este modelo tem um total de 230 mAh de bateria, você consegue utilizar de 5 a 10 dias, depende bastante do uso. Ele conta com IP68 resistente a água, é compatível com o aplicativo PeeBeeWare, tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo. Para você abrir no menu é só você arrastar da esquerda para a direita, aqui são algumas opções de modos de esportes, você também consegue selecionar as calorias, distância e também o tempo, eu achei legal essa opção. Ele também conta com alto-falante e microfone, você consegue aceitar ligações e fazer ligações com esse smartwatch. É só conectar no Bluetooth do smartphone, olha os detalhes do menu deste modelo, aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei legal essa opção deste modelo, ele conta com algumas opções aqui no menu, também tem calculadora. São esses alguns detalhes desse smartwatch, eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que estou gravando esse vídeo. Já este é o smartwatch Colme P68, eu também achei um pouco simples o material da tela e o material da pulseira, se você quiser você pode trocar a pulseira. Ele é mais caro em comparação com o modelo Colme P71 no momento que estou gravando esse vídeo, mas eu também achei bom o custo-benefício deste modelo. Este é o primeiro smartwatch da marca que eu testei e tem tela AMOLED, eu achei bom o brilho da tela, eu achei o brilho da tela melhor em comparação com este smartwatch. O touch eu achei que funciona bem. Ele tem uma tela de 2.04 polegadas AMOLED, tem um botão para você travar ou destravar. Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo da Fit. Sobre a bateria, ele tem 250 mAh de bateria, você consegue utilizar de 5 a 7 dias, depende bastante do uso. Ele conta com o IP67 resistente à água e para você abrir no menu é só você arrastar da esquerda para a direita. Olha os detalhes do menu deste modelo. O touch funciona bem. Pelos testes que eu fiz, eu achei bom o touch deste smartwatch. Aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Aqui são algumas opções de modos de esportes. Este modelo também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. É só conectar no Bluetooth do smartphone. São esses alguns detalhes destes smartwatches. Olha a diferença dos smartwatches, como eles ficam no pulso. Eu achei bonito o design dos dois modelos, principalmente o do smartwatch Colme P68. Os dois têm várias opções de ajuste. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Eu achei bom o custo-benefício destes smartwatches. O modelo Colme P68 é mais caro em comparação com o modelo Colme P71, mas ele tem tela AMOLED. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo. Já o smartwatch Colme P71 é um dos mais baratos da marca que eu já testei. Também achei bom o custo-benefício. Pelos testes que eu fiz, ele funcionou bem. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.